Meu sistema favorito falhou. Estou com um monte no carro, com um bolo de casamento, tenho que pegar minha mãe e levá-la ao salão de beleza. Qual a barbada? Big boy no quinto. Esquece, o quinto vai correr às três. Nós vamos ao joque? Não, eu não posso ir, eu tenho que ficar aqui. É, isso é uma coisa certa. O que você quer mais, hein? Ei, acorde, rapaz, estamos fechando. Ah, eu não terminei, meu dia. Ah, agora já terminou. Não, cai fora, toma, pega o seu dólar. Vamos, vamos, nós só temos cinco minutos. São crianças, tome conta disso, Nick. Ah, que que há? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 60 segundos para os apóstolos. Vai apostar, amigo? O que? Eu estou perguntando se você vai apostar ou não vai. Ah, sim, eu queria o número sete, por favor. Eu gostaria de apostar dois dólares no prazer. Dois dólares no prazer. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha, quando apostar outra vez... E dois dólares na dupla? Não, não, nada disso. Quando você apostar outra vez, você lembra do seguinte. Em vez de dizer, dois dólares no vencedor, dois dólares no prazer, e dois dólares na dupla, você disse, ó, eu quero fazer uma acumulada. É só isso aí que você tem que dizer. Puxa, é que... Como é, vai demorar muito aí, rapaz? É, dois dólares no prazer. Você devia tentar só jogo feito. É, sai daí, rapaz. Não, 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 sim, sim, quer dizer, eu tenho um amigo que quer o cavalo. Tira ele daí, vou, tira esse cartilho. Deixa aqui. A aposta tem encerrada. Vai, cara.